Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quarto Cineagenda Internacional E que lugar eu poderia ir se não na Times Square em Nova York Pra mim é um dos lugares mais bonitos e iluminados do mundo E Nova York é a cidade preferida de Hollywood Aqui foram gravadas milhares de produções Entre elas o Diabo de West Prada, Segundo as Intenções, Watchmen, O Advogado do Diabo, De repente 30, Capitão América, Os Vingadores E claro, todos os filmes da franquia Homem-Aranha Essa cidade também é a preferida dos filmes Catástrofes E ela já foi destruída várias vezes nos cinemas Em filmes como Eu Sou a Lenda, O Dia Depois da Manhã, Independência Day e 2012 Eu vou levar vocês por um tour pela cidade Que também é palco de várias séries de TV Como Sex in the City e Gossip Girl E mostrar os pontos turísticos mais legais que Nova York pode mostrar pra vocês Vamos dar uma volta comigo? ¡Suscríbete! Nova York é dividida por cinco distritos, Bronx, Brooklyn, Staten Island, Queens e Manhattan que é a parte mais rica e onde se passam as produções hollywoodianas que é o que você pode ver aqui no fundo, essa vista belíssima. Os cinco distritos são ligados por pontes, como a ponte do Brooklyn, uma das mais conhecidas aqui de Nova York, ou pelo Subway, o metrô deles que também passa por debaixo do oceano e te leva pra onde você quiser. É pessoal, esse foi um 360 da Times Square, agora eu vou levar vocês na Thor R Us, que é a maior loja de brinquedos daqui, uma das maiores do mundo, e lá que o Tom Hanks filmou Quero Ser Grande, aquele filme que ele toca no piano, a musiquinha que depois foi usada no Brasil na propaganda do Danoninho. Vamos lá? Em outro lugar do mundo você encontraria um dinossauro numa loja de brinquedos e um Empire State Building feito de Lego, se não aqui em Nova York. Aqui você encontra todos os tipos de doce e brinquedos, e não só as crianças que piram, mas também os adultos. Tem até chocolate do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate. Agora eu estou no Ferry Boat, a balsa que liga Manhattan até a Staten Island, e aqui no fundo, como vocês podem ver, tem a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para os Estados Unidos, e acabou se transformando em um dos maiores cartões postais da cidade, e também destino preferido dos filmes hollywoodianos, que vários tiveram cenas gravadas no local. Aqui no fundo vocês podem ver os novos World Trade Center, no lugar dos dois prédios eles estão construindo cinco, no orçamento de 27 bilhões de dólares. Os prédios são à prova de aviões, e eles são feitos de concreto e aço. Agora eu estou na Brooklyn Bridge, a ponte que liga o Brooklyn à Manhattan. É um visual espetacular, e ali no fundo você pode ver também um dos prédios mais famosos em Nova York, que é o Empire State Building, onde termina o filme King Kong, uma das cenas mais fantásticas e fenomenais do cinema. Aqui no fundo é a Bolsa de Valores de Nova York, que fica na Wall Street, uma das ruas mais importantes do comércio do mundo. Agora vamos falar das estrelas desse fim de semana nos cinemas nacionais. Tem duas grandes produções aterrissando no Brasil, e a primeira delas é a animação Turbo, onde um caracol decide se tornar o caracol mais rápido do mundo, e ele embarca numa jornada aí, que ele vai ter experiências super divertidas, que vão agradar não só as crianças, mas também os adultos. É um filme para a família inteira, muito bem desenvolvido e produzido, com um roteiro muito inteligente, que merece ser visto em 3D. E assim começa mais uma semana maravilhosa de trabalho no Cavideira. Bom dia, chefe. Bom dia, Phil. Cara, que pena. Você sonhou todo dia, é a mesma coisa. Ânimo, pessoal. Mais rápido. E o turbo vai fazer a sua ultrapassada. E recebeu uma fechada. Com algo maior, pare com esta mania de velocidade e comece a viver a sua vida. Isso lá é vida. Quanto mais você aceitar a realidade chata e mísera da sua existência, é só não. Mais feliz você vai ser. Eu queria ser rápido. É só não. O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Você é uma aberração da naquileta. Vamos consertar você. Não tem nada errado comigo, Chefe. O melhor é eu aproveitar o máximo de me ajudar. Ele está tão rápido que parece que o mundo está todo em câmera lenta. Além de turbo, tem uma produção nacional estreando nos cinemas, que é o concurso, estrelado pelo Dan Tomelo, Fábio Porchat e pela Sabrina Sato. O filme é muito divertido, ele imita um pouco, se beber não case. Ele mostra quatro amigos finalistas de um concurso para juiz, que depois de uma noite de bebedeira, acordam e descobrem que aprontaram um monte. O filme segue bem o estilo Globo Filmes, mas quem gosta dessas produções é um prato cheio. Todos os anos, 12 milhões de pessoas prestam concurso público. Um desses homens vai realizar o sonho de virar juiz federal. Está pronto para a guerra? Mas ainda falta uma prova. Juiz naquele Rio de Janeiro. Nesse concurso ninguém passa. Nem que você estivesse no gabarito. Não tem jeito. Nós temos que ter um gabarito. Agora, vale qualquer sufoco para conseguir essa vaga. Eu quero um pagamento. Nós não temos dinheiro, estamos duros. Vamos pegar esse gabarito e ir embora logo. Sem gabarito, sem dinheiro, sem quarto de hotel. Também estamos sem gasolina. Por que vocês não aproveitam para tomar uma coisinha ali no bar do bigode? Mardinha Pinel? Que saudade, quanto tempo! Ela é a maior maluca da história de Piraparinha. Me come o antimato. Eles pensaram que era só um concurso público, mas acabaram na maior roubada de suas vidas. E esse corpo escultural tem nome? Robert Val. Bárbara é categoria, homem. Sato é demanda. Danton Mello. O Rio de Janeiro é nosso! Fábio Porchat. Toda quinta-feira em pelotas eu treino com companheiro, com colega, com colega. Anderson de Rize. Rodrigo Pandorco. Sabrina Sato. Sobe sim. Sobe não. Carol Castro, Pedro Paulo Rangel e Nelson Freitas. Preparem-se para a comédia mais disputada do ano. Um brinde, né? Ao concurso público. Ao concurso público. E é aqui que eu encerro o meu Cine Agenda Nova York. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu adorei. É uma cidade muito bonita que merece ser conhecida. E na semana que vem tem mais. Eu vou para Los Angeles, a meca do cinema onde fica Hollywood. Espero vocês na próxima sexta-feira no Cine Agenda Internacional. Música Música Música